Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do vlog letrônica para toda.com Caixinha que chegou aí, não viole, não viole, olha como ela está pessoal, totalmente abalroada, vamos dizer assim, beleza? Vem lá da eletrodex.com.br, show né? Eu gosto muito desse pessoal aqui, fazendo propaganda gratuita para eles, tomara que eles assistam esse vídeo e queiram patrocinar o canal, seria bacana e justo, dá valor a quem te dá valor, meu amigo, vamos ver o que tem aqui dentro. Da eletrodex só pode ser componentes eletrônicos, né? Porque lá só vende, só dá, só doa, só tem componentes eletrônicos. Doar não doa não, né? Vamos lá, olha aí, chegou toda abalroada, mas pelo menos os caras botaram aqui uns isoporzinho, olha aí pessoal, tem até isopor mesmo, olha aí, que legal, mas o que interessa está aqui embaixo, olha aí, um saquinho com algumas paradas aqui, componente eletrônico, tá vendo? Tem mais coisa aqui? Mostra aí, Diego, tem não, né? Aqui não, e aqui também não. Maneiro é quem teve trabalho de cortecir se isopor, né? Mas, então, ó, tá aqui, tá aqui, e tá um videozinho cool, lá da eletrodex.com.br, e é um saquinho contendo algumas coisas, vamos ver. Isso aqui tá amolado agora, ó, isso aqui é um cabo USB, tá? Não sei se vai reconhecer um telefone, mas o meu tá quebrado. Ponta de prova, tipo agulha, tá? Aquela bem fininha, vamos ver se é mesmo. Ó, ah, é, ó, show. Tipo agulha, a qualidade do cabo não é lá das piores, né? Uma coisa que eu gosto da eletrodex, pessoal, eu sou fã dessa loja já há muito tempo, já comentei alguns vídeos, mas eles identificam tudo. Quem que trabalha com eletrônica aqui não sabe que isso aqui são pontas de prova, né? Mas ele bota, ó, ponta de prova, tipo agulha para multímetro, né? Então, acho isso aqui um plus aí, um cuidado, ó, tá embalado, é isso aí, Diego. Olha isso, capacitor eletrolítico de 50 volts, 10 microfarads, tá? Tudo bem embaladinho, isso é muito interessante, as lojas que estão iniciando aí essa trajetória, tá? Aprende com quem já faz coisa bacana, porque os caras têm lá todo o trabalho de imprimir etiqueta para botar, se tu comprar um capacitor, vem da mesma forma, então acho isso aqui uma coisa, um plus, tá? Então, capacitor eletrolítico, olha aqui, ó, resistor de 3,9K, beleza? Tá faltando aqui somente a potência, mas o CR12 talvez faça ver aí, no site mostra. Então, ó, ponta de prova, capacitor eletrolítico, resistor, diodo zener, de 18 volts, ó, tudo identificado, e 1 watt, aqui ainda mostra a potência nesse caso aqui, ó, pessoal. É bom para quem está iniciando também na eletrônica. É isso aí, para quem está iniciando, é uma mão na roda, porque ajuda, ainda mais quando tem um monte de componente assim, para identificar um por um. E zener, só usando aquele testador que a gente criou aí um tempo atrás, tá no canal, ó, mais zener aqui, resistor, 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 vou mostrar tudo para vocês e vamos fechar. Olha aí, que bacaninha, aquela chave de 2 e 3 posições, ó, olha lá. E vem indicado, ó, chave, alavanca, 2 posições. Isso aqui é muito bacana, bem feito, parabéns aí o pessoal da Eletrodex pelo carinho e respeito com o consumidor, né? Olha aí. Mais resistor. Capacitor eletrolítico de 100 microfarads. Rodrigo, e qual é a marca desse eletrolítico? Vamos lá ver se tem aqui. Ketu. Não é ruim não, pessoal, é Ketu, tá? Poderia, vai, é, não é ruim não, tá? O que mais? Diodo zener, 16 volts, resistor de 220 ohms, baixíssima potência, ó, creio que é um oitavo, mais resistor, ó, transistor NPNTO221, tipo 142, dá para ler aí, diretor? Dá. Tipo 142. Rodrigo, mas tu garante que é original? Ó, eu não posso garantir nem botar a mão no fogo agora, marco um teste e posso. O que mais? Olha esse pacotão aqui. Capacitor eletrolítico de 2200 micro, tá? Esse não é Ketu, esse aqui já é uma outra marca. Qual é? Secom, não conheço não, mas é Chinezon, provavelmente. O que mais? Chave alavanca de três posições, essa, ó. Três posições, ó. Também tudo identificado. Que parada é essa aqui? Ah, o acoplador óptico 817. Vocês viram que outro dia eu tive que dessoldar da placa? Agora tem ele aqui, ó, para a gente realizar teste. Beleza? O que mais que tem aí? Olha aqui, ó, o NPN, o TIP 3055. Esse aqui é um cara bom, que tem muita falcatrua aí pela praça, né? Dá para ler aí, diretor? Dá para ter aquele zoom aí, vamos ver se... Como é que é esse cara aqui? Dá para ver direito não, né? Enfim. Mas beleza, ó. É o TIP 3055, um formato TO220, encapsulamento. Tá? Diz aqui que é da ST TIP 3055. Tá parecendo bem bacana. Assim de perto não vai ficar não. É o plástico. Isso é bom. Tá? O que mais? Mais transistor BU406, ó. É o NPN de potência, TO220 também. Outro aqui, ó. Transistor MOSFET, o 6N60, tá? É bom que eles identificam porque a gente olhando parece ser tudo igualzinho, não é? É, para quem não conhece, é. Para quem está começando, é. E vai ter que ficar olhando datasheet, até porque o datasheet é importante, mas é bom a identificação. Isso é muito bacana. Aqui, ó. Chave interruptor também, ó. Chave gangorra de três posições, ó. Dois. Três. Legal. Potenciômetro. 5K. E fechou. Potenciômetro de 100K. E potenciômetro de 10K. Beleza, pessoal? Sacolinha vazia. E isso aí é um componente para a gente dar continuidade naquele conserto e tudo do umidificador. Vocês estão lembrados? Ainda vai ter vídeo de umidificador. Mas é isso. Agradeço aí a Eletrodex. E Eletrodex, quem estiver assistindo, assiste esse vídeo, dá uma moral, entre em contato aí, rodrigocosta.com. E eu recebo vocês com aperto de mão, tá bom? O canal fala sobre eletrônica. E, pessoal, é isso aí. Quem tiver dúvida e tudo, é só falar. Eu recomendo. E por mais que os caras não patrocinem nem paguem nada, o carinho é bacana. A embalagem, a qualidade e a entrega, tá bom? Então, pessoal, é isso. Deixa aí, ó, sortido para vocês. Quem não gosta disso, né? Nós, eletrônicos, é que podemos dizer. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau!